Oi gente, bom dia! Eu vou mostrar pra vocês hoje como que eu tô fazendo, gente, pra molhar o jardim com essa falta de água, tá? Olha isso! Olha! O mozinho precisou comprar essa borracha. Ele pegou, por enquanto, a água do vizinho. Peraí, gente, peraí. Olha, gente, demorou uns 20 minutos pra água começar a cair aqui, tá vendo? Olha o tanto que tá caindo. Como a água que pega é de longe, a nossa bomba é muito fraquinha. Ela não tem força pra jogar a água do jeito certo. E como a borracha, olha, as voltas que dá. Então, é um sacrifício pra chegar aqui. Aí, eu tô fazendo o quê? Eu encho esse tambor. Aí, eu pego aqui, ó. Com o regador. Essa é a água que seria da horta. Aí, o mozinho improvisou esse tambor aqui. Aí, eu pego o regador, ó. E venho molhar as cantinhas. E vou fazendo assim, sabe? Porque a água do nosso poço não tem. Não tem. Ontem o mozinho... Ontem. É. O mozinho quase surtou, porque ele destampou o poço lá. E viu que a bomba tava pra cima da água. Ou seja, o poço aqui do sítio tinha secado. E a bomba ligada, ele achou o quê? Tivesse queimado a bomba. Olha, dá uma olhada nisso, gente. Mas, graças a Deus, não queimou, não. Sabe? Não queimou, não. Então, não tem condições. Não tem condições, gente. Realmente, não tem condições. Mas, olha, ele deixou 20 minutinhos a bomba ligada. Não veio quase nada de água na caixa lá de cima, que eu já mostrei pra vocês, que é de mil litros, mil e quinhentos, né? Não veio. Então, realmente, não tem chance, não tem como usar. Então, eu tô me virando assim. Olha pra vocês verem. É claro, né, gente? Perto de muita coisa que a gente já passou na vida, isso aqui não é nada. Mas, chega a ser um transtorno, sim, um sofrimento. Porque, agora, daqui, eu vou ter que desconectar essa borracha daqui e levar ela naquela outra caixa lá embaixo. Pra quê? Dá pra poder molhar a horta. Ontem, eu molhei o jardim. Porém, eu não molhei a horta. Foi impossível molhar a horta, sabe? Aí, eu molhei o jardim e não molhei lá. Muito pouquinho água, gente, olha. O mozinho falou que parece mijo de gato. E, assim, a gente vai fazendo, né? Assim, a gente vai fazendo. Mas, falar pra vocês fácil, não é? Agora, muitos podem falar Nossa, fica reclamando Que isso, que aquilo, que aquele outro. Não, gente. Eu não tô reclamando. Mas, se eu compartilho o meu dia a dia com vocês, eu tenho que compartilhar o que tá acontecendo. Como que eu vou compartilhar outra coisa? Se a situação do momento é essa. Não tem como eu compartilhar outra coisa. Onde o Luiz chegou E presenciou isso aqui, sabe? Deu certo que ele viu. Aí, ele também fica aborrecido, né? Esse fim de semana Ele não encheu a memória, gente. Então, como eu tava falando Esse fim de semana O Luiz nem trouxe a esposa dele. Eu acho que ele veio aqui na sexta Fazer alguma coisa aí As galinhas dele E já foi embora E ontem ele veio Pra dar uma olhada nos porquinhos, sabe? Mas Ele nem tá trazendo a Lúcia Porque, como eu já falei Ela adora jogar água Ela tem alergia Ela chega e já vai fazendo isso E o Luiz falou Não dá pra fazer Não dá Então, ela não tá nem vindo Por falta da água Eu aqui Até pra lavar a louça Agora eu tô lavando na bacia Pra não gastar muita água Porque essa água aqui Por enquanto Ela não tá boa Tem que mexer lá, sabe? Não dá ainda pra tomar Pra esse tipo de coisa Não dá não, sabe? Então Agora pra molhar a horta Pra molhar o jardim Dá Graças a Deus, né, gente? Porque senão, olha Ia mover tudo Entendeu? Simplesmente ia morrer tudo Porque O que que vai fazer? A gente pede tanto a Deus Que chova, né? Ô, meu pai Não Porque sem chuva Agora O que eu fico me perguntando, gente Eu me coloco no lugar Daquelas pessoas, sabe? Que moram lá no Nordeste Onde não chove Praticamente mesmo Onde eu já vi Inclusive na televisão Eles andarem a quilômetro Pra encontrar poça De lama Não sei se vocês já viram Tudo seco Que dó que eu tenho, gente Que dó Vocês imaginam Se lá no Nordeste Eles tivessem uma aguinha dessa Não em todo lugar, né? Que a gente sabe Que foi feito Uma penfeitoria lá E em alguns lugares Já melhorou Um pouco Mas ainda tem muita seca E é uma julgação, né, gente? A água é tudo A água é tudo Nesse caso aqui Não só a água Como a energia Porque Se não tiver energia Pra Puxar a água Também não vai ter jeito Da água Só que se não tiver água Não vai adiantar Ter a energia Ou seja Um precisa do outro Né, gente? Não tem como Não tem Mas É lamentável, né? É lamentável Só que O que que vai fazer? Né, meu povo? Tem um tencão Caça-se com engaço Não é verdade? Mozinho caprichou Fez a instalação Da Mangueirinha Tudo mais Principal Que é a nossa água Não tem E é muito difícil Muito difícil Porque Do mesmo jeito Até pras galinhas Essa água Que a gente tá dando Sabe? Pras galinhas Pros por Do mesmo jeito Que nós precisamos De tomar água Os bichinhos Precisa E as plantas Também, né, gente? Não tem o que fazer Não tem o que fazer Nesse Precisa e acabou E eu dei graças A Deus Que a gente Tá podendo Quebrar o galho Desse jeito Assim, sabe? Dei graças A Deus Mesmo Tá Travado? Tá Atrava Bastante O serviço, né? Bom, sim Nós começamos Desse jeito Aí Demorou muito Para encher o tambor Aí eu não consegui Olhar a horta E fiquei triste Mas É vida que segue, né? É vida que segue Tem que se virando Com esperança A terra chega a rachar, sabe? Da seca Como vocês sabem Essa terra aqui Já realmente não é boa, né? Nós contamos terra Outro povo O mozinho Pegou De um amigo meu Que vem de terra Mas ele não vendeu Ele deu Acho que uns Uns 20 sacos Para a gente Bom, gente Eu vou parar Por aqui Tá? Até porque Já está chegando No fim, ó Eu vou ter Eu vou ter que esperar Já está muito Lá embaixo Agora eu vou ter Que esperar Encher Para poder Voltar a água Não tem Não tem outra coisa Então é isso, gente Eu não vou falar Que eu espero Que vocês tenham gostado Espero que vocês Tenham gostado De eu ter compartilhado, né? Mas é uma situação Que não é muito agradável Mas é A situação do momento Vamos Ter fé Ó Beijo no coração Muita paz A todos vocês Tá? Muita gratidão E até o próximo vídeo Gente Gente Tchau 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 Tchau